Trago pra vocês mais um episódio dessa novela mexicana que envolve Bolsonaro, a esposa, seus filhos e o cachorro. Não, pera, o cachorro era roubado. Você se lembra, claro, do inquérito que está aberto investigando a suposta interferência do Jabuti Chifruti na Polícia Federal. O que talvez você ainda não sabia é que o prazo que a Polícia Federal tinha pra resolver esse problema, pra investigar a situação, acabava justamente agora, no momento em que o STF vai sair de recesso por 30 dias. O Boas, é claro, andava bem caladinho, torcendo pra isso acontecer. Mas o ministro Celso de Mello não esqueceu dele, não. Antes de sair de férias, o ministro Celso de Mello prorrogou por mais 30 dias as investigações pra garantir que tudo vai estar rodando quando a corte retornar do recesso. E nós aqui agradecemos, afinal de contas isso aumenta a chance do Jabuti Chifruti parar na cadeia. E assim a gente vai ter muita notícia, é claro, e entretenimento também. Vamos falar mais um pouco sobre isso e revisar o caso que deu origem a esse inquérito. Mas antes, se você está me conhecendo agora, este é o canal Rony Teles. Aqui a gente faz oposição diária a toda essa onda de ignorância que parou na presidência. Quer ajudar nesse trabalho? Se inscreve no canal E0800. Quer ajudar ainda mais? Senta o dedo no like e comenta. Celso de Mello pra cima do Jabuti Chifrudo. Quer ajudar ainda mais? Você pode assinar o canal por valores a partir de R$3,00 e financiar a nossa atividade na democracia, beleza? Muito bem, companheiros. Este semblante calmo do ministro Celso de Mello esconde a face de alguém que está adorando o fato de ter chegado até as mãos dele os casos da família Bolsonaro já nos últimos minutos da sua carreira no STF. Ele acabou como responsável por pelo menos dois dos casos que envolvem o clã e que podem, e no que depender de nós, com certeza vão, colocar os Bolsonaro no seu devido quadrado. Um desses casos é o que pode derrubar a decisão que livrou o Flavinho Chocolate das garras do juiz Itabaiana. E se você ficou confuso aqui, meu amigo, eu te explico. Sim, eu disse em um vídeo anterior que um escolhido pra isso tinha sido o Gilmar Mendes. Só que aquele caso é outro. Existem duas ações do STF tentando devolver o Flavinho Chocolate pras mãos do juiz Itabaiana. Numa delas o responsável é o Gilmar Mendes e na outra o responsável é o ministro Celso de Mello. No pedido que parou nas mãos do ministro Celso de Mello, ele já encaminhou esse caso para o plenário do STF para que os ministros juntos tomem essa decisão. Talvez pra não parecer, né, que tá forçando a barra ali, porque no que dependesse dele a gente sabe. O pau ia comer pra cima dos Bolsonaro sem dó nem piedade. Mas isso era só pra te situar nos casos. Vamos voltar a falar do inquérito que investiga a suposta interferência do Bozito na Polícia Federal que na época era de Sérgio Moro. Esse inquérito, você vai se lembrar, foi aberto lá em abril após as acusações feitas pelo ex-juiz, ex-paladino da Moral e dos Bons Costumes, ex-ministro da Segurança Pública, ex-autor de artigo original, Sérgio Moro, que quando se rifou do Ministério da Justiça saiu jogando muita zerda no ventilador. Na época o Moro pediu demissão do Ministério da Justiça, mas não deixou isso por menos não. E a gente, é claro, adorou, né, porque foi graças ao inquérito aberto pra investigar as acusações do Moro que nós tivemos acesso àquele vídeo sensacional do ponto de vista negativo da reunião manicomial do dia 22 de abril do governo Bolsonaro. Foi nesse vídeo que nós vimos, em meio a muitas outras loucuras, o Moro ser ameaçado de demissão pelo Jabuti Chifrudo se ele resistisse às suas intentas de interferência na Polícia Federal. Olha, eu vou te contar, eu nunca pensei que as coisas do lado de cá fossem ficar tão animadas. Que tempo pra ser oposição, meus amigos. Desde que o Bozo assumiu é bomba em cima de bomba e só veio dar um sossego agora porque o Queiroz tá preso babaca e o Bozo tá com medo, de fato, de ir parar na cadeia ou pelo menos um de seus filhos. Mas voltando aqui pra suposta história de interferência na PF, o Bozo, na época, negou as acusações e disse que se referia à sua segurança pessoal. A Polícia Federal já pediu pra ouvir o Jabuti Chifrudo nesse inquérito, mas o depoimento, obviamente, precisa da autorização do ministro Celso de Mello. O ministro, por sua vez, encaminhou a manifestação ao Procurador-Geral da República, Augusto Bolsonaro. Digo, esse é o codinome do cachorro roubado. O ministro Celso de Mello pediu a manifestação do PGR, Augusto Aras. E por isso a possibilidade de depoimento ainda está em aberto. E talvez, meus amigos, se esse dia chegar e quando chegar, não vai ter toda aquela farofa, não vai ter imprensa na porta, nem entradas emergenciais ao vivo, nem confusão, porque provavelmente o Jabuti Chifrudo vai prestar depoimento por escrito. Isso se é que ele consegue escrever, né? E quem diz isso não sou eu, não. Foi o integrante lá do Exército que acusou ele de botar bomba nos quartéis. O cara falou que ele não sabe escrever. Mas, voltando, o Código de Processo Penal prevê que, como testemunhas, algumas autoridades, incluindo o próprio presidente, possam prestar depoimento por escrito e ainda marcar a data, a hora e o local. No entanto, não tem legislação específica sobre depoimento de autoridades investigadas. Sobre isso, o também ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, em 2017, abriu um precedente permitindo que o vampirão do Temer prestasse o depoimento por escrito à PF. No âmbito, você vai se lembrar daquele inquérito que foi aberto para investigar o suposto favorecimento dele à empresa Rodrimar por meio da edição de um decreto que ficou conhecido como Decreto dos Portos. Muito bem, meus amigos. Se vai depor, se não vai. O importante é que essa história está muito longe de chegar a um final feliz para o clã Bolsonaro. Apesar de ele estar agora se fingindo de coitadinho e posando como um bom democrata. E também é muito importante que o ministro Celso de Mello tenha garantido que o caso continue apesar do recesso do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui ansiosos, na expectativa, com a pipoca na mão. Por isso é que eu digo a você, se inscreva no canal Rony Teles. Porque assim, além de você ajudar o canal a crescer, além de você ajudar outras pessoas a se desengadificarem com o nosso raio desengadificador, você também fica sempre por dentro de todos os episódios dessa novela aí do Bolsonaro. Beleza? Vou deixar para você sempre aqueles vídeos para que você continue assistindo o nosso trabalho e comente aí embaixo. Você quer que o Celso de Mello e o Supremo Tribunal Federal, como um todo, continuem colocando o Bolsonaro cada vez mais perto do quadradinho dele? comentem, a gente se vê mais tarde. Um abraço, até mais, fui!